Agora eu vou convidar uma amiga nossa, queridíssima Portelense Vascaína, nossa querida Tereza! 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 O Tereza! Cristina! Boa noite, Gis! Boa noite, Portelenses! Tereza, em nome daquele retorno, olha lá, Tereza Cristina, aqui, beleza? Cadê o que é a próxima? Tereza Cristina! Agora sim! Bem gente, para encerrar a participação da Radice Produções, a gente, para encerrar essa festa maravilhosa, que foi o sétimo festival de samba de quadra, mais uma vez, Tereza Cristina e da Portela! Seja bem-vinda, sucesso e boa sorte! Obrigada, querida! É tudo contigo, desculpa, é tudo contigo mesmo! Pode ser? Esse meu presente eu vou deixar aqui. Obrigada! Como é que é que é que é que é, se espera aí, gente? Como é que é que é a própria troca se ela está perdendo? Ou que é a força da vida? Como é que é uma irmã de espalda? Quem gosta da dúvida? Quem gosta da vida? Ogum Malê Segurança no astral de Ogum Egeu Seu rompe-mato, guardião das nossas matas Seu matinata, traga axé pra nossa banda Ogum da lua, o inimigo não me alcança Ogum menino, meu escudo é tua lança É Ogum Iara, é Ogum de lei Crime na batalha, me ensinar o que eu não sei Ogum já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria É Ogum Iara, é Ogum de lei Crime na batalha, me ensinar o que eu não sei Ogum já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria Salve! Obrigada! E agora vamos cantar para o padoeiro da nossa escola Tchau, tchau. 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 Salve. Salve. Tchau. 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 Obrigada Canto para amenizar Grande dor que me traz o sorriso de alguém Se a minha portela querida Cruzar a avenida Eu canto também No canto Vou jogando a minha vida pra você Por isso Feche os olhos pra não ver Tardes mudar-se diante da vida Cantar é vestir-se com a voz que se tem Achar o tom da alegria perdida E não ter que explicar pra ninguém Pra ninguém A razão Dessa tal melodia Encharcada de sorriso e canto No cantar a lembrança se cria E envelhece de repente Vai soltar no ar Por isso eu canto Canto para amenizar Grande dor que me traz o sorriso de alguém Se a minha portela querida Se a minha portela querida Cruzar a avenida Eu canto também No canto Vou jogando a minha vida pra você Por isso Por isso feche os olhos pra não ver Cantar A melodia A melodia Encharcada de sorriso e canto No cantar No cantar No cantar a lembrança se cria No cantar a lembrança se cria E envelhece de repente Por isso feche os olhos pra não ver Por isso feche os olhos pra não ver Obrigada Vou cantar uma música agora De um grande compositor portelense Que me deu a honra de ser parceira dele Argemiro Patrocínio Um samba de Argemiro e Casquinha A chuva cai lá fora Você vai se molhar Já lhe pedi e não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza está pedindo pra você Ficar Até a própria natureza está pedindo pra você Ficar A chuva cai, a chuva cai lá fora Você vai se molhar Já lhe pedi e não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza está pedindo pra você Ficar Até a própria natureza está pedindo pra você Ficar Até a própria natureza está pedindo pra você Espero Espero que a natureza Ficar Ficar Já lhe pedi e não vai embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Está pedindo pra você Ficar 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 Espere Ficar 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 E na vida ninguém tem Cortela, sem você não sou ninguém Bom dia, meu primeiro amor Bom dia, meu primeiro amor Bom dia, meu primeiro amor Salve! Cortela, meu primeiro amor Ah, tem um pedido aqui pra eu cantar uma música minha chamada Portela, pode ser? Pode, João Fazer uma vez só Cortela, já disseram que o teu manto Pintadinho de azul e branco lembra as cores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de sambar com a vida Desde tirar o chapéu As cores que escolheste com vaidade E exibes na cidade sempre chamando atenção São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição Cai, 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 cai Cai mel de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a sua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Câmbio de água pelo ar Ai, poder o teu cantar Faz brilhar a sua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Obrigada Gente, nem preciso dizer Da emoção de estar cantando aqui nessa quadra Da escola do meu coração Meu primeiro e único amor é a Portela Sempre foi Olha, tem uma turma Da Vila da Penha Umas 50 pessoas que vieram comemorar o aniversário Da Vanice e da Vilma Que são minhas amigas de infância Estão aqui, estou super feliz E eu quero chamar agora Para cantar comigo em homenagem a você Vanice e Vilma A vocês Uma pessoa que eu amo demais E que vocês amam muito também Eu tenho certeza Tia Surica Suriquinha Aqui, amor Vamos aplaudir a dona Surica, minha gente Mari Mariana Chimenez Vai visitar a nossa quadra É uma honra em receber A gente é chique também Tá pensando que é hora Ora Ora Boa noite a todos Dando boa noite na minha casa Gente, eu vou cantar um partido alto Do nosso saudoso Chico Santana Vamos embora Opa, beia, guiné Opa, beia, guiné Pra irá do meu barê Pois o nome é jacaré Opa, beia, guiné Opa, beia, guiné Opa, beia, guiné Opa, beia, guiné Pra irá com o meu barê Peixe bom é jacaré Peixe bom é jacaré Oh, beia, guiné 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 Pra irá com o meu barê Peixe bom é jacaré Tia Surica Tia Surica Obrigada Mais uma, né? Mais uma, né? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Agora eu vou cantar uma Do nosso saudoso candeia Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura Rindo pra não chorar Deixe-me, preciso andar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura Sorrir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Quero assistir ao sol nascer Quero as águas que me escorri Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura Rindo pra não chorar Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Diga que eu só vou voltar Quanto eu nem vou voltar Quero assistir ao sol nascer Vem as águas que me escorri Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura Rindo pra não chorar Se alguém me perguntar Diga que eu só vou voltar Quanto eu venho encontrar Quanto eu venho encontrar Quero assistir ao sol nascer Deixe-me, preciso andar Ou talvez entrer Corquer? Rindo pra não chorar Rir pra não chorar Rir pra não chorar Pra não chorar Obrigada, Tereza Vão te ser que a casa é sua Já que estamos falando de candeia Lá, João Pra minha mulher deixo o meu sentimento E para os meus filhos deixo um bom exemplo Na paz do Senhor Deixo como herança a força de vontade Na paz do Senhor Quem semei amor deixa sempre saudade Na paz do Senhor Aos meus amigos deixo meu pandeiro Na paz do Senhor Morrei os meus pais e amei meus irmãos Na paz do Senhor Mas aos fariseus não deixarei dinheiro Na paz do Senhor Aos falsos amigos deixo meu perdão Na paz do Senhor Porque o sambista precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Porque o sambista precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Se houver tristeza que seja bonita A paz do Senhor A paz do Senhor De tristeza tem o poeta na costa A paz do Senhor O surdo marcando o choro de cuica A paz do Senhor Viola a pergunta mas não tem resposta A paz do Senhor Quem reza por mim que passa sambando A paz do Senhor Porque o bom samba é forma de oração A paz do Senhor E o bom partideiro só chora a versão A paz do Senhor Tomando com a mão batida de limão A paz do Senhor Porque o sambista precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal E o povo lhe faz imortal Porque o sambista precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Se houver tristeza que seja bonita A paz do Senhor De tristeza feio o poeta na costa A paz do Senhor O surdo marcando o choro de cuica A paz do Senhor Viola a pergunta mas não tem resposta A paz do Senhor Quem reza por mim que passa sambando A paz do Senhor Porque o bom samba é forma de oração A paz do Senhor E o bom partideiro só chora a versão A paz do Senhor Tomando com a mão batida de limão A paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu deixo meu canto pra população Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu deixo meu canto pra população Na paz do Senhor Axé Candeia Axé Candeia Gente, esse ano Com a parceria do Moacir Luiz e do Claudio Russo A gente fez um samba enredo Da Renascer de Jacarepaguá Cantando Candeia Eu queria muito cantar ele pra vocês Pode ser? Vamos lá Oh, oh, oh Do Brambuja Põeveto Que de gerginador Oxalás é pra você começar Oxalá dia de graça vai chegar É João do Carnaféu, é Capoeira Olha o bicheiro na presa Jurema do Antimor O Antônio, filho da flecha seteira O seu grito a ecoar O que arou até maior Sereia A fortela reunida vem cantar Na areia O seu verso Criosas pra voar O mar seretor na areia Candeia, candeia O mar seretor Na areia Candeia, candeia Não basta ter inspiração Pra cantar samba É preciso muito mais Arrima só Pra ganhar o pão Lamento em louvor Acê, candeia, axê A luz do quilombo No chão do terreiro Acê, irmão de fé Orgulho do samista brasileiro Acê, candeia, axê A luz do quilombo A luz do quilombo Do chão do terreiro A luz do quilombo No chão do terreiro Vem, vem o último Agora é o último que eu vou atender É um sucesso De uma grande cantora Que a gente ama Que é a Clara Nunes Pode ser? Salve, Clara! Dei um aperto de saudade No meu tamborim Olhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem folgação Dei um aperto de saudade No meu tamborim Olhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem folgação Pai, bandeira, tradição Pai, meu bloco, tristeza E pé no chão Pai, bandeira, tradição Pai, meu bloco, tristeza E pé no chão Fiz um estandarte Com as minhas mágoas Usei como destaque A tua falsidade No nosso desacerto Pai, meu sangue E enredo No velho som Da minha surda Dividir meus versos Pai, bandeira, tradição Pai, meu bloco, tristeza E pé no chão Pai, bandeira, tradição Pai, meu bloco, tristeza Pai, meu bloco, tristeza E pé no chão Nas cortineiras do bandeiro Coloquei sardina Marquei o último ensaio Marquei o último ensaio Em qualquer esquina Achei o verde esperança Toda a nossa bandeira Marquei o dia do desfile Para a quarta-feira Vai, bandeira, tradição Vai, meu bloco, tristeza E pé no chão Vai, bandeira, tradição Vai, meu bloco, tristeza E pé no chão Amai, amai, amai 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 Mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza E pé no chão Salve Bom Queria encerrar esse show Não agora Mas lembrando da minha portela Da minha infância Dos sambas que eu ouvia Tanto samba lindo que a gente tem pra cantar Vamos ver quem lembra Vou-me embora Vou-me embora Eu aqui volto Mas não Vou morar no infinito E virá constelação Vou-me embora Vou-me embora Eu aqui volto Mas não Vou morar no infinito E virá constelação Portela apresenta Portela apresenta Com glória de sonhos Milares do sertão amada a virgem Assombrada com mil tentações Se a rainha mãe do mar Macunaíma fascinou E a lua se fez poema Mas o filho encarnado Toda maldição levou Macunaíma Fim de branco cativeiro Negro sonso, penseiro Mata, cópia e galmão Macunaíma, fim de branco cativeiro Negro sonso, penseiro Mata, cópia e galmão Se em forma de estrema A macunaíma dá O talismã que ele perde Sai a vagar Ora, canta, canta, ira, currui Alô, Darcy O seu triste coração Negrinho do pastoreiro Foi a sua salvação E levantando os gigantes Era uma vez Piaíma Macunaíma volta com o Iraquitão Barulhar Barulhar A luta E do amor Quando sua teta para sempre o monstro levou O nosso herói assim cantou Vou embora, vou embora Eu aqui volto, mas não Vou morar no infinito E virar constelação Vou morar, vou morar Eu aqui volto, mas não Vou morar no infinito E virar constelação Lindo, eu amo Vamos mais um Esse samba A Portela foi campeã Juntamente com Beija-Flo E mais uma, eu esqueci Mangueira Empataram Em 1980 Vamos nessa A brisa me levou Para o reino encantado Onde eu me fiz Menino feio E era o sírio O meu palácio borado Como é doce Ser criança Outra vez E me atirar nos braços Da me ignorar Quero me perder Da minha imaginação E brincar na ilusão E brincar na ilusão Vem de lá, ô criança Que hoje tem marmelada Pois o circo já chegou E nesse reino encantado A arte me faz aplaudir E bala na rede do tempo Feliz sonhador Sou criança E vou sorrir Arranco do peito Um abraço E num abraço Vem um homenagear Hoje A alegria No palhaço E a tristeza Não aço E vai à escola cantar O mar e o sol Hoje Se estende a lua Hoje Sobre um palhaço Que tava feio Pra rolar O mar e o sol Hoje Se estende a lua De26 Ele Salve o palhaço Que tava feio Ora Ora E o sol Onde Su期 Se estende a lua Onde E o palhaço Que tava feio Coelho Esquendo a lua E o sol E o sol Se estende a lua Aqui Ora Ou Que maravilha Gente olha que coisa linda Você que é porto-elense, tá vendo como é que é? Olha aqui, querido Vamos mais um Deixa-me cantar Com tudo teu E revelar O que vai acontecer Nessa noite De esplendor O mar subiu na linha do horizonte Desagouando como fonte Ao vendo a ilusão Desceu O mar Por onde andei, variou Colou na transa das ondas No verso do cantador Dança quem tá na roda Roda de brincar Proza na boca Vem Maria Dança quem tá na roda Roda de brincar Proza na boca Vem Maria Eis o cortejo Eis o cortejo Eis o cortejo real Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a cruz A brincar A brincar A luz maior A clareia A poesia O sentimento Que desperta a natureza A morro A morro A morro Sou Oh 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 Diz Se Deus quiser Desperto Que lá vou eu Pela imensidão Essa onda que volta velhida de explorar Me arrasta a sambar E lá doeu, não me arroja E lá doeu, não me arroja Pelo amor e esse não lugar Essa onda que volta velhida de explorar Me arrasta a sambar Deixa-me encantar Com o tempo de revelar O que vai acontecer Nessa noite de estremor O mar subiu na linha do horizonte Desagando como fonte Não vendo a ilusão descer Fata uma cordela Dança, reina, na roca Roda de brincar Rosa na boca ao vento Vem Maria Dança, reina, na roca Roda de brincar Rosa na boca ao vento Vem Maria Eis um cortejo, eis um cortejo irreal Com as maravilhas de mar Fazendo o meu caracal É a brisa abrigada A luz ralhou pra clarear a poesia O sentimento que desperta na turminha Amor, amor, amor Sorria por beleza Um bom dia Despegou E lá morreu Pela imensidão do mar Essa onda que volta a avenida de espuma Que arrasta a sapato E lá morreu E lá morreu, lá morreu E lá morreu Essa onda que volta a avenida de espuma Que arrasta a sapato Lá vem Portela Lá vem Portela Com peixinha em seu altar E altar de escola é o samba Que a gente faz e na rua vem cantar Portela Teu carinhoso teme oração Pra falar de quem ficou Com muita emoção Em nossos corações Zingir, zingir, zingir Era assim que a vovó Vixinha chamava Menino bom na sua língua natal Menino bom que se dobrou No outro lado A roseia dá Rosa em doutor Vixinha dá Rosa a canção Minha canção bonita é como a flor E tem perfume e flor E ele Que era um poema de termo de paz Fez um porquê que não se esquece mais Em rosas músicas E ele Que era um poema de termo de paz Fez um porquê que não se esquece mais Em rosas músicas Lá vem Portela Lá vem Portela Vamos chegando Aí é um encanto a mais Visão de aparelha E no ABC dos Orixás O Orânia é Paulo da Pantela O mundo azul e branco O Deus negro fez nascer Paulo Benjamin de Oliveira Vem se esse mundo cresceu Ok, 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 ok Chora-se, faz nossa gente sambar Ok, ok, nada Portela é canto do ar Ok, 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 ok Chora-se, faz nossa gente sambar Ok, ok, nada Portela é canto do ar Jogo feito, banca forte Qual foi o bicho que deu Terá é símbolo da sorte Pois vinte e um É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem tromboada É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira É clara guerreira Lá vem tromboada É clara guerreira É clara guerreira Paz da vida É clara guerreira É clara guerreira E canta sua alegria Em tempo de carnaval É baía Lá vem tromboada É clara guerreira 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 Faz nossa gente salvar Ok, ok, nada Portela é tudo no ar Jogo feio, planta forte Qual foi o bicho que deu Teu agra, símbolo da sua sorte Bicho é cheiro de mar É terra molhada É clara guerreira Talvez trocoada É cheiro de mar É terra molhada É clara guerreira Talvez trocoada É pa, vem isso É pa É pa, vem isso É pa, vem na ginga Na ginga do estandarte Portela derrama a arte Mexe em medo sem igual Faz da vida a polícia E tanta sua alegria Em tempo de carnaval Gente, muito obrigada Eu queria dar um recado A vocês Estou falando com vocês Estou falando comigo também Porque a gente é tudo aqui É todo mundo igual É tudo Portela Segunda-feira Tudo bem A gente acha que a Portela A Portela tem tudo pra ser campeã Tem Mas não ganhou ainda Então segunda-feira É humildade Força e perseverança E é só cantar o nosso samba lindo É só isso que a gente tem que fazer Chegar Cabeça erguida Cabeça erguida Não devemos nada a ninguém É a nossa festa É o que eu desejo pra vocês Viu? E um ótimo ano Eu quero encerrar Uma música Que além de ser mais um sucesso Da Clara É a padroeira desse ano A gente tem que respeitar muito Que ela pode ajudar muita gente Vamos lá Que ela pode ajudar a gente 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 Contam que toda a tristeza que vem da Bahia Nasceu de os olhos morenos, molhados de mar Não sei se é pouco de areia ou se é fantasia Que a luz da candela via pra gente contar Um dia morena enfeitada de rosas e lendas Abriu seus sorrisos de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amaralina eram corajos Era um peito só, cheio de promessa, era só Era um peito só, cheio de promessa, era só Quem foi que mandou o seu amor? Se fazer de canoeiro o vento que rola das palmas Arrasta o veleiro que leva pro meio das águas De evangelho e o mestre valente Bahia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus amor Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora desvia colares de conchas Pra vida passar e deixa de olhar pros velhinhos Adeus meu amor, eu não vou mais ver É água no mar Amare é cheia Mareia, oh, mareia É água no mar, é água no mar É maré cheia, oh, mareia Oh, mareia Obrigada, os sopros Alexandre Calde Violão Bernardo Dantas No cavaquinho, João Calado Cavaquinho, direção musical, João Calado Percussão, André Vercelino Percussão, Marcos Esguleba E diretamente, Vila Isabel, mestre Trampique Obrigada, dá tempo de cantar mais uma? Pode ser? É o seguinte, o carnaval tá aí, né? A gente cantou vários sambas em rede, os sambas da Portela Mas o carnaval também é isso aqui, ó E esse compositor é portelense Salve, Zequete! Tanto riso, ó, quanta alegria Mais de mil palhaços no satã A Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, ó, quanta alegria Tanto riso, ó, quanta alegria Mais de mil palhaços no satã A Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo o ano Foi bom carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou A mesma máscara negra Esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Tanto riso, ó, quanta alegria Mais de mil palhaços no satã A Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, ó, quanta alegria Mais de mil palhaços no satã A Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo o ano Foi bom carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou A mesma máscara negra Esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Hoje a jardineira Por que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu Foi a cadeia que caiu no carro Eu dois sustentos Depois do que vai Vem, 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 vem Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste Se é todo seu Tu és muito mais bonita Que a amélia que morreu Não fique triste Se é todo seu Tu és muito mais bonita Que a amélia que morreu Alalaô Mas que calor Alalaô Mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente Queimou a nossa cara Alalaô Mas que calor Viemos do oeste E muitas vezes Nós tivemos que dançar Alá, alá, alá Meu Deus doida Mande água Mas não muita Mande água pra ganhar Alá, meu amor Alá, meu amor Se você fosse sincera Oh, oh, oh A aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh A aurora Se você fosse sincera Oh, oh, oh A aurora Veja só que bom que era Oh, oh A aurora Um lindo apartamento Um bom porteiro Elevador E a refrigera Do cada dia de calor Agora é este nome Você seria agora A aurora Se você fosse sincera Oh, oh, oh A aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh A aurora Se você fosse sincera Oh, oh, oh A aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh A aurora Um lindo apartamento com o porteiro elevador E a rio gerado para os dias de amor Agora é o último, eu prometo, gente As águas vão rolar Carrapa cheia, eu não quero ver sobrar Faço a mão na saca, 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 rolha Me bebo até, me apontar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Carrapa cheia, eu não quero ver sobrar Faço a mão na saca, 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 rolha Me bebo até, me apontar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora de soltar Eu pego a saca, 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 rolha Ninguém me acaba Ninguém me acaba As águas vão rolar Carrapa cheia, eu não quero ver sobrar Faço a mão na saca, 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 rolha Me bebo até, me apontar Deixa as águas vão rolar As águas vão rolar Carrapa cheia, eu não quero ver sobrar Faço a mão na saca, 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 rolha Me bebo até, me apontar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora de soltar Eu pego a saca, 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 rolha Ninguém me acaba Ninguém me acaba Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alumbique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alumbique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão, acupor Pode me faltar lanteiga E tudo mais não faz falta, não Pode me faltar o amor Disse eu até acho graça Só não nega que me falte Nada, nada, nada Cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alumbique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alumbique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão, acupor Pode me faltar lanteiga E tudo mais não faz falta, não Pode me faltar o amor Disse eu até acho graça Só não quero é que me falte Nada, nada, cachaça Só não quero é que me falte Nada, nada, cachaça Viva o carnaval Viva o carnaval Obrigada, gente Da Portela Obrigada, desculpa o abuso Valeu, valeu, Tereza Valeu, Tereza Muito obrigado Muito obrigado, rapaziada Dos músicos Valeu, muito obrigado Sucesso pra vocês Bom carnaval Papai do céu Abençoe a cada um de vocês Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu